A parcela de famílias com dívidas ficou em 78,9% em novembro passado. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Seja pelas condições de consumo e sobrevida associadas ao endividamento, seja pelas possibilidades de retomada do crescimento da economia, o equilíbrio financeiro é uma das metas mais desejadas pelos brasileiros para 2023. Cristina Helena de Mello, professora de Economia da SPM, conta que o aumento no endividamento está associado à menor renda real das famílias por conta da inflação e da elevação de preços. Ninguém planeja ficar endividado, mas as pessoas aproveitam oportunidades de crédito que estão disponíveis, muitas vezes para fechar condições emergenciais não previstas anteriormente. O que pode ter acontecido? Despesas emergenciais não previstas com medicamento, com remédio, com acolhimento de família, perda de emprego, com certeza o aumento de preços também foi um imprevisto, ninguém esperava que despesas básicas como gás de cozinha, transporte, eletricidade e mantimentos básicos crescessem tão rapidamente. Então você tem várias situações que podem ter levado as famílias ao endividamento. Para a especialista, não existem fontes consistentes que garantam a retomada do crescimento da economia em 2023. No entanto, alguns caminhos podem ajudar a equilibrar a balança. O único jeito da gente enfrentar a dívida é cortando despesa, aumentando receita e renegociando a dívida. São as três estratégias que a gente tem. Então a primeira coisa a olhar é se você tem possibilidade de aumento da sua renda, da sua receita. A segunda dica é cortar despesas. Então é analisar quais são os gastos essenciais, quais são os gastos supérfluos, o que dá para ficar sem e, ao mesmo tempo, ir negociar a sua dívida com o banco para ver se existe alguma possibilidade de você ter uma dívida com juros menores. Ou seja, você freia a velocidade de crescimento da dívida e tenta aumentar a sua capacidade de pagamento. Vale lembrar que na hora de renegociar as dívidas, é fundamental buscar canais oficiais, acompanhados pelo Banco Central, Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.